Música Receber os dons do céu Por meio da consagração Receber os dons do céu Por meio da consagração Ao Pai na terra Ao Pai na terra Receber os dons do céu Por meio da consagração Receber os dons do céu Por meio da consagração Ao Pai na terra Ao Pai na terra Redimir os erros Através do amor Ao venerável São José Redimir os erros Através do amor Ao venerável São José Redimir os erros Através do amor Ao venerável São José Redimir os erros Através do amor Ao venerável São José O venerável São José Redimir os erros Através do amor Ao venerável São José Redimir os São José Redimir os erros Através do amor Ao venerável São José Redimir os erros Através do amor Ao venerável Ao venerável São José Receber os dons Redimir os erros Redimir os erros Através do amor E da consagração E da consagração Ao Pai Ao Pai Na terra Ao Pai Na terra Receber os dons Receber os dons Redimir os erros O meio O meio Do amor E da consagração Ao Pai Na terra Ao Pai Na terra E da consagração E da consagração A terra